Música E a Câmara de Campinas homenageou a Igreja Metodista Central com o diploma de honra ao mérito. O templo desenvolve um trabalho social com crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos. Por iniciativa do vereador André von Zubem, a Câmara de Campinas entregou na noite do sábado, dia 20, o diploma de honra ao mérito à Igreja Metodista Central de Campinas. A honraria foi entregue ao reverendo André Luiz de Souza, que representou a instituição religiosa durante a reunião solene, realizada no templo da igreja, que fica na rua Ferreira Penteado, bem no centro da cidade. A Igreja Metodista Central de Campinas nasceu no início do século passado pela vontade de 15 amigos que decidiram criar o próprio templo. Desde então, o projeto vem crescendo. O templo recebe 400 fiéis em média. E desenvolve um trabalho voltado ao reforço escolar, educação física e cristã, artes e informática com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Esta honraria nos faz entender o nosso compromisso e a nossa missão. E a minha oração é para que este título, que esta honraria, nos leve a cada dia renovarmos a nossa missão. Renovarmos aquilo que é parte fundante da nossa doutrina. Preocupação integral com o ser humano. Preocupação não apenas com almas, mas preocupação com vidas, sejam elas da nossa denominação ou não. O Diplomado... O Diploma... O Diplomado... O Diploma... O Diploma... Legenda por Sônia Ruberti